Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de jogos 2D com Unity utilizando a linguagem C-chave de programação. E nessa aula vamos aprender como a gente faz para disparar alguns projéteis, algumas balas de dentro aqui do nosso player. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um prefab de bala. Lembra que a gente criou o prefab na última aula, que era justamente o meu item? Vou colocar meu item um pouco mais para cá e aqui eu vou criar um novo objeto vazio e vou chamar esse carinha aqui de bullet, dessa forma. E o que eu vou fazer? Eu vou resetar a posição dele, desse jeito, e eu vou colocar aqui também um sprite render. E vou passar aqui no meu componente, na minha propriedade sprite, passar o square, que eu quero que seja uma bala quadradinha também, uma bala quadrada. Dessa forma. Vai ser mais ou menos, deixa eu ver, nessa aqui, acho que está muito legal, será que está legal? Vejam pessoal, que minha bala está na frente do jogador, está na frente, isso não está muito legal. Como é que eu faço? Eu consigo criar diferentes camadas aqui no meu jogo, por exemplo, se eu quero que o meu jogador fique na frente da bala, que é o que eu quero, que ela saia meio que escondida daqui de dentro e a gente só veja ela quando ela estiver fora. Então, no meu player, eu vou ser obrigado a criar aqui uma camada, certo? Camada, eu vou criar uma camada. E para isso eu venho aqui em Additional Settings, Sorting Layer, Addsorting Layer. Vou criar uma nova camada aqui do meu jogo, e essa camada vai ser a foreground, camada da frente, e depois eu vou ter uma camada de background, que vai ser uma camada de trás. Vejam que eu tenho uma camada que ela está superposta à outra, uma camada está na frente e na outra. Aqui no meu player, eu vou dizer que ele faz parte da camada foreground, desse jeito. E ele vai estar na foreground 0. Já o meu pivô, que eu quero que ele fique na frente do player, ele vai estar na foreground 1. Para ter certeza aqui, eu vou deixar ele na foreground 1. E já o meu bullet, que eu quero que ele fique definitivamente atrás, eu vou colocar ele na background 0, dessa forma. E para que eu consiga gerir isso aqui da melhor forma, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Sorting Layer novamente, e eu vou trazer esse background, dizer que ele vai ficar atrás. Então, desse jeito. Aqui assim eu consigo, aqui no mundo 2D, gerir o que vai ficar na frente e o que vai ficar atrás. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, né? O que mais que eu preciso fazer aqui? Já tem uma minha bala, ela vai sair daqui de dentro do player, dessa forma. Eu vou colocar uma cor mais escura nela, para ver que ela fique mais escura. Se fosse uma bala realmente, então vai sair dessa forma aqui. Mais ou menos assim, né? Acho que está legal aqui. E aqui eu vou ter que criar um novo script bala. Eu criei esse script aqui antes. Por que eu criei ele? Porque eu estava testando antes de começar essa aula, estava testando algumas possibilidades, mas eu vou deletar ele, e eu vou incluí-lo novamente. Vou criar um novo script aqui, e eu peço que vocês façam a mesma coisa, me acompanhem. Vou criar um script bullet novamente. Ele vai aparecer aqui um novo C Sharp script. Sem querer, ele acabou se autonomeando como newBehavior, que é o nome padrão aqui que ele dá, quando a gente não define o nome. Então, eu vou colocar aqui, corrigir, vou colocar bullet. Consigo fazer isso. Deixa eu ver se automaticamente ele já resolveu. Aqui o nome da classe ainda está como newBehaviorScript, eu vou ter que resolver isso também. Vou clicar duas vezes nessa bullet, e aqui eu vou ter que ajustar esse nome. Pessoal, a melhor forma de renomear alguma coisa aqui no Visual Studio é, eu utilizar na tecla de atalho, o Ctrl RR. Porque ele não só renomeia o meu carinha, como ele renomeia todas as referências que eu tenho a essa classe, ou variável, ou método, ou o que quer que seja aqui dentro do Visual Studio. Então, eu vou chamar esse cara aqui de bullet, desse jeito, vou salvar meu código, tirar essas duas bibliotecas que eu não estava utilizando. E aqui, o que eu vou fazer? Qual vai ser o papel da minha bullet? Ela vai ter um movimento, né? Ela vai se movimentar para frente toda vez. Então, transforme.position.translate. Ela vai sempre dar um translate aqui. E ela vai sempre na vector2.left, desse jeito, vezes a speed dela, né? Essa speed é uma variável que eu vou ter que setar aqui em cima, vou definir aqui um float speed. Vou deixar público, dessa forma. E para deixar meu movimento um pouco mais suave, eu vou multiplicar esse cara aqui por time, campo delta time, mantendo aqui a constância independente da taxa de quadros que o jogo estiver jogando. No meu start, galera, eu vou fazer algo que pode surpreender vocês. Eu vou destruir a minha bala. Eu quero que depois de 5 segundos, desculpa não, 5 segundos não, 2 segundos, eu destruo a minha bala. Vai ser o tempo de vida dela. Então, eu vou definir aqui uma constante, não uma variável. Defini aqui uma constante. A diferença entre uma constante e uma variável é que a constante, eu não consigo declarar ela e depois atribuir o valor. Eu preciso vir aqui, ó, constante float lifetime, vai ser o tempo de vida dessa bala. E aqui, automaticamente, eu já tenho que passar um valor. Não posso simplesmente fazer dessa forma aqui, que eu simplesmente atribuí. E eu poderia no speed, por exemplo, desculpa, aqui eu simplesmente declarei e aqui embaixo eu consigo atribuir, ó. Consigo passar um valor aqui, 45, 46 e por aí vai. Mas aqui na minha constante é um número constante, é um número que não sofre variação. Eu não consigo alterar o valor desse carinha aqui depois. Então, eu vou passar esse carinha aqui como 2. Eu estou utilizando a constante, eu poderia usar uma variável também aqui e não alterar o valor dela. Mas eu estou utilizando a constante, por quê? Porque é para a gente variar o nosso ferramental aqui, né? Variar a forma como a gente utiliza e implementa algumas coisas dentro do ambiente. Além de constante, para essa mesma função, eu poderia declarar esse cara aqui como grid only, que é o campo que eu só leio. Eu não consigo escrever, ou seja, eu não consigo editar também. Beleza? Mas por enquanto eu vou utilizar a constante. Aqui no constante eu vou vir e eu vou fazer assim, eu vou dizer assim, ele vai destruir, ele vai destruir quem? O this.gimmeOdit, o próprio objeto. Assim que ele iniciar, assim que ele for startado na cena, ele já vai se destruir. Mas ele vai destruir, se autodestruir, que frase nada a ver, né? Se destruir, ele vai se destruir depois de 2 segundos. Então eu vou colocar um tempo aqui. Esse método aqui, destroy, ele admite uma sobrecarga, né? Ou seja, eu consigo passar um tempo, né? Depois de quanto tempo eu quero que esse cara aqui se destruir. E aqui, para ficar bem coeso o meu código, eu vou passar o lifetime aqui, que ele já é a referência aos meus 2 segundos que eu preciso. Ok? Então eu vou ter esse cara aqui. 2 segundos. E tá ótimo. Deixa eu ver. Player. Aqui. Vamos lá. Certo. Vamos ver o que a gente faz aqui agora. Eu vou ter que ter aqui também um método, dentro da minha classe Player, que vai ser o método Shot, né? De atirar. O que vai acontecer no método Shot? Vou criar um Void Shot. Dessa forma. E aqui no meu Shot, eu vou ter que ter uma referência anterior ao meu prefab da Bullet, né? Que eu vou ter que instanciar novas Bullets. Então eu vou ter que ter aqui uma referência, um Public GameObject, um Objeto de Jogo. Bullet. Dessa forma. Essa é uma classe bastante utilizada aqui no Unity, que eu consigo referenciar qualquer objeto de jogo. Ou seja, todos esses caras aqui que estão na minha cena, que estão no meu E-Area aqui, eles são objetos de jogo. Ou seja, eu consigo sanar aqui essa referência utilizando qualquer um desses caras aqui, por exemplo. Então aqui eu vou ter um objeto de jogo Bullet, GameObject. e aqui eu vou vir aqui em... Deixa eu ver. Eu vou... Toda vez que eu if... Desculpa. If Input.getKidown. Toda vez que eu apertar a tecla de atalho, deixa eu ver... Kcode.k, por exemplo. Deixa eu ver se eu já usei o k. Já usei o l, já usei o p, o l para correr, o p para pular e o k para atirar. Toda vez que eu... Exato é a tecla de atalho... Desculpa. A tecla k, né? Que eu fornecer esse input, eu vou instanciar uma bala. O que significa isso? Eu vou meio que... Spawnar uma bala. Dessa forma aqui. Então eu vou instanciar aqui dentro. Eu passo o objeto que eu quero instanciar, que vai ser a minha Bullet, que hoje a referência eu tenho aqui em cima do meu código. Aqui eu vou passar o Transform Parent, que vai ser justamente a localização de onde eu vou tirar essa Bullet, de onde é que ela vai nascer. e ela vai nascer exatamente aqui dentro do meu player, na posição no centro do meu player, escondido ali, de trás do player, porque ela está em uma camada atrás, de background. Então eu vou passar o this.transform.position. Dessa forma. E aqui no final ele pede uma... Como é que eu posso dizer? Uma rotação. Aqui na rotação eu vou passar justamente a rotação do meu objeto. Significa que quando ele estiver virado para a direita, ele vai... Naturalmente a bala vai nascer virada para a direita. Se estiver virado para a esquerda, o contrário também. Então está ok. Vou passar a this.transform.rotation. Desse jeito. Aqui eu não preciso ter esses caras. Vou tirar. Vou ajustar meu código. E... Vamos ver, né? Vamos ver se vai rodar. Aqui no unit, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho uma referência aqui no meu player, que é justamente para o meu bullet, que ele não está preenchido ainda. O que significa isso? Eu tenho um bullet na cena, eu vou ter que transformar esse cara aqui em um prefab agora. Vou resetar a posição dele aqui. E o scale eu vou deixar 0.3, 0.33 ali. Aproximadamente 0.33. O spread render está tudo ok. Eu vou ter um colisor aqui também. Colise. Inbox colar de 2D. Eu vou deixar esse cara como trigger. E no final eu vou transformar assim como eu fiz com o item, eu vou transformar esse cara aqui em um prefab. Desse jeito. Beleza? Deixa eu ver se está tudo certinho com ele. É um trigger, tem um box colar. Está legal aqui. Vou ocultar minha main gamer aqui na cena. Não quero ficar da hora vendo. Oxe, por que eu não consigo ocultar? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Engraçado, não estou conseguindo ocultar aqui na minha cena. Interessante. Interessante mesmo. Certo, né? O que eu posso fazer, né? Não posso fazer nada a respeito. Então, aqui eu tenho o meu objeto bullet. O que eu vou fazer, eu transformei no prefab e já posso tirar ele da cena. Não preciso mais dele aqui na cena. Aqui eles estão dentro da pastinha prefabs. Eu vou referenciar, vou sanar essa referência aqui, vou linkar, vou associar essa referência. Saudar meu jogo. E agora eu vou ver se vai funcionar isso aqui. Certo? Eu vou dar play aqui. Ó, meu jogador, ele está virado para a esquerda. Eu vou apertar a tecla K. Desse jeito. Não está funcionando. Por que? Porque meu bullet ainda não tem o script do bullet. Interessante. Estou me esquecendo. Vamos lá. Passar aqui o script bullet dentro dele. E a speed eu vou colocar dois. Desse jeito. Será que vai ficar muito rápido? Vamos ver, né? Deixa eu rodar aqui agora. Eu vou subscrever essas alterações que eu fiz aqui no bullet. Vou excluir da cena novamente. E vamos rodar mais uma vez para ver o que acontece. Deixa eu ver se meu player está certinho aqui. Está tudo certo. Vamos lá. Vou apertar a tecla K. Não estou identificando aqui se está nascendo aqui os bullets. Deixa eu ver. Não está indo. Será que eu estou chamando aqui o meu método de atirar aqui dentro do update? Não estou chamando. Ele está isolado aqui sem referência. Vou fazer isso mesmo. Chamar ele aqui no update. Agora, acredito que vai. Vamos ver. Virei para um lado, virei para o outro. K. Estou atirando e está bem devagar esse tiro aqui. Está bem devagar esse tiro. Vou colocar meu bullet aqui novamente. Deixa eu ver. Não, eu posso até editar ele diretamente por aqui. Então, eu vou vir aqui. Ao invés de 2, eu vou colocar 10. Vamos ver o que acontece. Está com 10K. Está até mais rápido. Eu estou gostando. Eu gostei dessa velocidade aqui. Ok, pessoal. Aparentemente, está funcionando o meu código. Eu consigo atirar para um lado. Eu consigo atirar para o outro. Quando eu viro, eu consigo atirar para o lado certo. Essa é a minha maior preocupação, realmente. E aqui eu consigo fazer direitinho aqui tudo o que eu tenho para fazer. Beleza? É isso. Então, a aula de hoje termina por aqui. Na verdade, eu vou dar uma passada no código mais uma vez para vocês verem. Eu estou chamando aqui o shot aqui dentro do update. Essa aqui é o meu método shot. Eu verifico se eu apertei aqui o K. Se eu apertei o K, eu instancio. Muito importante essa palavra aqui, pessoal. Eu instancio. O que é instancio? É criar alguma coisa. Estou criando essa bullet. Essa bullet que não estava na minha cena, que estava aqui na minha pasta prefab, eu estou criando ela aqui dentro da minha cena. Toda vez que eu aperto K. Eu estou criando onde? Estou criando na posição do player. E eu estou criando, utilizando a rotação do player. Beleza? Esse aqui é o meu shot. Esse aqui é o método. É a classe da bullet. Ela tem um tempo de vida. E ela tem uma velocidade também. Vamos ver o tempo de vida em ação. Vejam só. Eu vou dar apenas um tiro aqui. Vejam que ela vai ser criada aqui dentro do meu player. Apertei aqui K. Quer dizer, ele criou fora, não criou dentro. Achei que ele criaria dentro. Porque estou chamando a parte de dentro. Mas não. Assim também funciona completamente. É até melhor. Veja que depois de dois segundos, ela desaparece. Ela é destruída. É justamente esse método aqui em ação. Beleza? Vou parar de jogar aqui. E agora sim. Eu acho que a gente consegue terminar essa aula de hoje por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Beleza? Então, falou. E até mais. Até a próxima aula.